Pisadão, é assim ó Passa o beck pra mim que eu vou mandar pra nós Fumando Vendo o pôr do sol indo embora Parei pra entrar numa brisa da hora Me lembrei de uma árvore de frusbons Acionei no celular da Leste e Felipe Boladão Só pra relembrar que funk de verdade existe Em todas as favelas faz a conexão Pode até dizer que minha rima é um crime Mas é a realidade de vários irmãos E quando chega a noite tem sempre a cena é triste Tem bailão, tem bailão, tem bailão Eu vou de milhão, tem bailão Tem bailão, tem bailão Eu vou de beck na mão Tem bailão, tem bailão